Vou falar das gaiolas da Bragança, então, ó, chegou a reposição desse modelinho, ele é bem apertadinho, mas pra não russo, tem os subinhos, a rodinha, o comedor, essa não vem embebedor. Depois chegou a reposição desse modelinho aqui que a gente já tinha, que é uma gaiola mais comprida, que aí já dá pra um cílio, né, já é uma gaiola que tem um pouco mais de espaço comparado àquela. Essa aqui é a gaiola básica da Bragança, é uma gaiola muito boa pra transporte, pra chinchila, rato, até mesmo aí se o coelho for de porte pequeno, às vezes sai mais barato que uma caixa transporte, material melhor. Essa aqui é de uma outra marca, mas pra vocês verem a diferença, ó, por exemplo, se você colocar um cílio nessa, se ele ficar em pele, não fica tão desajustado, aqui dá pra pôr uma roda maior. E aí chegou esses modelos novos, elas são mais espaçosas as bandejas, tá vendo? Vem com comedor, e essa gaiolinha aqui, ela vem com bebedor, inclusive é um bebedor mais caro, mas que eu fiquei bastante admirada com a qualidade desse bebedor, porque ele vem com filtro, pra você colocar, pra ele poder, né, filtrar as impurezas da água. Quem tem hamster sabe que quando eles vão beber a água, a água fica toda suja, e com esse filtro aqui, a gente já testou, a água tá ficando super limpinha. E eles também vêm com a molinha, diferente daqueles bebedores que vêm com plástico, às vezes o plástico quebra, o hamster come o plástico, né? Então ela pensou com carinho aí também nessa questão da molinha, pra segurar esse bebedor. Esse é o modelo 1, essa de trás, que é rosa, que tá linda, é o segundo modelo maior, ó, ela já vem com um tubo um pouco maior, ela já vem com a toquinha, bem resistente essa toquinha, rodinha, um comedouro, bebedor rosa pra combinar, tá bem bonitona, ó, e ela é bem maior. Deixa eu colocar no chão, pra vocês verem a diferença de tamanho, pra poder compará-los, que eu acho que tá mais forte. Modelinho antigo, ele é mais comprido, não vem com bebedor. Modelinho antigo, ele é mais comprido, não vem com bebedor, não vem com bebedor, não vem com bebedor, não vem com bebedor. Modelinho antigo, ele é mais comprido, não vem com bebedor, não vem com bebedor.